Agora vamos falar de outro cabeça branca, professor. Com todo respeito, Ricardo, professor, vou falar de outro cabeça branca, tá? Esse cabeça branca todos nós conhecemos. Você sabe o que eu sou? Sou eu, o presidente! Peguei você, enganei você, você é a suposta outra pessoa. O presidente Lula afirmou em entrevista ao UOL que gostaria de colocar mais mulheres e negros no governo e explicou o motivo de não fazê-lo. Aspas. Esse é um problema meio crônico que eu discuto todo dia com a Janja. Como a mulher não teve uma participação ativa durante muito tempo, fica mais difícil você encontrar mulher para determinados cargos. e também fica mais difícil você encontrar negros para determinados cargos. Fecho aspas. Júlia Lucie. Eu imagino se fosse o presidente Bolsonaro fazendo isso. Nossa senhora! Ia ser pedido de impeachment para ele, né? Os homens ou genocida. E aí, assim, é claro, mas tudo que o Lula fala, as pessoas aplaudem, né? O consórcio aceita, ele está dando uma justificativa para se furtar, por exemplo, do papelão que foi ele não ter indicado mulheres para o Supremo, que era uma das promessas de campanha dele. E não falta. Não falta mulher no direito. Não falta mulher no direito. O negro ele indicou. O Flávio Dino. Ah, é. Não, mas era mulher. Falou que ele era. Era para ser mulher. O compromisso era para ser mulher. Mas a Folha vai falar que ele é trans. E quantas mulheres, para Vivi, eu conheço várias, quantas mulheres votaram no Lula por causa disso? Porque para muitas mulheres é extremamente importante ter mulher em cargo de poder. Enfim. Caíram no conto, né? É, caíram no conto. Acharam que o Lula fosse cumprir a promessa. E é claro que ele não cumpriu. Ele teve que devolver o favor para o ex-advogado dele, né? Que a gente sabe quem é. Mas você vê a influência da Janja, né? Ele deixou muito claro, né? A Janja fica soprando isso ali na cabeça dele. Mas qual que é a influência da Janja? A Janja fica pedindo homem, então. Porque ele não indicou mulher. Não, porque ele nem... A Janja até pegou o script da Sinira. Quero homem. Não, é porque os acordos pré-estabelecidos eles têm que ser cumpridos. A política é isso, sabe? Quando você está numa construção eleitoral, no caso do Lula, que precisou juntar, inclusive, PSDB, tem muito acordo a ser pago. A verdade é essa. E ele não teria aí para descumprir as promessas dele. Agora, em relação ao direito, não falta mulher. Nós temos muitas advogadas extremamente competentes no Brasil que poderiam ter sido indicadas de todas as cores, mas a escolha dele não foi essa. Tem mulher insuficiente para ocupar cargos em todas as áreas. Se for por uma decisão política, ele não toma essa decisão política porque ele não quer. Simples assim. Ele prefere garantir os pactos que ele firmou quando ele juntou de Boitatá, Curupira, para derrubar o Bolsonaro. Ele juntou tudo quanto é tipo de porcaria para... Não, vou juntar aqui, juntar ali, juntar ali. Qual é o programa de coalizão? Não tinha coalizão. Porque ninguém renunciou a nada para fazer um programa de... Só tinha coalizão, não. Coalizado. Puta, agora deu branco depois de... Não tinha coalizão. Pela democracia. A frente ampla dele. A frente ampla dele, que não é uma coalizão. Coalizão, coisas diferentes se juntam para produzir um projeto coletivo. Tem que ter um programa de governo. Ele não tinha. Então foi uma coligação. Coligação, pessoas diferentes se juntam para derrubar o inimigo comum. Mas ninguém renuncia a nada, nem produz um projeto coletivo. Ele não tinha. Então ele está simplesmente respondendo a essa coligação que ele fez, que juntou todo tipo de porcaria que poderia juntar, exatamente para derrubar o Bolsonaro. Qual é o programa de governo que ele tem? Nenhum. Apenas que ele ia ter o déficit zero em 2024. Agora o déficit zero vai para 2025. Não vai mais para lugar nenhum. Tem milhares de mulheres, de negros capacitados, com todas as condições de assumir cargos públicos em qualquer esfera no Brasil. É mais uma narrativa, é mais uma conversa fiada do presidente. Mais uma dessa que a esquerda vai passar pano agora, dizendo o quê? Ai, está vendo o presidente e queria, mas não se encontra, é o sistema, é não sei o quê. Conversa fiada.